O Ouro e o Carvão, de Santa Helena Magno O luzente metal, o rei do mundo, ao carvão disse um dia Como lastimo, ó mineral imundo, o teu destino e baixa serventia A gente que se preza és odioso, se alguém te pega logo se enxovalha Ah, que emprego famoso, servi para a fornalha Mais liberal comigo foi a sorte, me adoro o grande, almeja-me o pequeno E até da própria morte, o horror encobre o meu fulgor sereno Do sóleo, avulto a natural grandeza, converto em riso o pranto E em virtude a torpeza Só eu, à luz das opulentas salas, onde tinha o cristal de finas taças Rivalizo do sol com os furros raios, do joalheiro nas nítidas vidraças Sou das damas, um elevo e a ternura, fojo de amor a mais aguda seta Sem minha formosura, não se julga completa Basta, diz-lhe o carvão Ouro vaidoso, assim te fez a gente, o metal te chamando precioso Como se fora mérito o acidente És o senhor do mundo na verdade Serves ao luxo, serves à vaidade É um non plus ultra, julgas-te afinal Mas se algum dia se esgotar na terra O veio rico e louro que te encerra Não vai nisso, algum mal Negro como me vês, sou necessário E mais serviço presto à humanidade do que tu Deus inútil do usurário Entra e vê na cidade Ferve o rumor e a faina do trabalho Ergue-se o fumo em rolos ondeantes Sou eu que a foja e o malho E os braços movo as fábricas pressantes Eu da indústria os agentes alimento Dou asas ao vapor que em ligeireza Excede ao próprio vento E se queres mais foros de nobreza De mim se gera o máximo portento A rainha das pedras, o diamante Julgas me viu ainda ouro arrogante www.poeteiro.com 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 Obrigado.